Eu sinto a mão certificada, e tenho umas palavras aqui que eu vou ler para vocês. Homenagem dos formados ao Adão Mestre Espaguete. Mestre, seguindo os seus ensinamentos, vimos homenagear a minha vida, agradecendo por ser nosso amigo, conselheiro, irmão, companheiro de treino, incentivador e cansado, e por tudo que você representa na frente do nosso mundo. Com energia, muito axé, e sempre com algo de bom para ensinar. Então, mais uma vez, obrigado, e desejo para todo mundo aí, boas festas, e uma aplausos para vocês, para a família, tudo bom? É isso aí. É, eu sempre falei, o mestre sempre falava uma coisa, quando a gente era único, ele falava a gente, se vocês quiserem fazer alguma coisa para mim, façam o vídeo. Eu lembro uma vez, eu se ponho em 53, tinha 16 anos, eu se ponho em 17 anos, nós estávamos sentados, conversando, aí, pelo mestre, ele falou assim, o senhor, o que pode acontecer um dia, eu posso falar para o mestre? O primeiro formado a fazer, ele chegou a bebida em Brasil, depois ele veio da academia do mestre Gerson, que era ali na Cabeiraba, que era desse não, a Bahia, o Maré de Cacau, e a Cacau, 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 A Cacau. Vocês nunca vão ver eu se dar uma boa com uma lata de cerveja, vamos correr, vamos montar carreiras, vamos treinar com peso, vamos, vamos treinar um treinamento pesado, vamos, na cadeira, 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 na cadeira. Então, gente, eu sempre procurei fazer isso aí pra vocês, mas as pessoas falam assim, ah, eu não treino, 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 meu, falta de sentir, não é. Fiquei muito importante, a gente fez a reunião, todo mundo mais unido agora, entendeu? Mas mesmo assim, gente, é, sempre assim, ah, às vezes a gente tem uns caras que são os amigos, tá, a galera foi de sua pessoa nova, né, tô falando, que de repente vai pensar, pô, quanta vez nós estávamos no Marcão, e eu falei pro Marcão, fulano, mole, fulano, mole, sem vergonha, né, fulano querendo abraçar, vamos, passa pro Marcão, chamar o homem pra carregar com ele, isso aí foi meio filantragem, sabe, eu falei pro Marcão, mano, vamos, para dentro, passa um plano, deixa quieto, não, cara, Marcão, na minha opinião, velho, nem cola, velho, que eu não quero, eu não quero você, você deve estar aqui com você, e eu não quero, entendeu? O fumaça chegou, mau cuidado, ele podia meter mal, pelo quê? Eu tô há 14 anos fora, vim pro Alemória, ele podia chegar e meter mal. Eu aí vim aqui só pra ver, só. O cara chegou simples, brincou, todo mundo tirou foto, jogou.